Olá galera, aqui quem fala é o Bruno E hoje eu estou trazendo um jogão da hora pra vocês aí Que é o jogo Identific... 5 É um jogo de terror aí, bem legal aí Então vamos testar, tá? O jogo está no idioma asiático, né? Não vou falar se é chinês, japonês, porque eu não sei Então está no idioma asiático, tá? O link vai estar na descrição se você quiser baixar pra testar Mas ele é um pouquinho complicado de você configurar aí pra jogar, tá? Então vamos lá Aqui no comecinho tem um filminho aqui, ó Vou baixar um pouquinho pra não ficar muito alto Legal, hein? É um jogo de terror bem legal aí Está pegando uma carta aí pra ler Continuando aqui a historinha, né? Ali era pra colocar o nome naquela cartinha Já coloquei o nome Ele chegou aqui numa mansão O jogo tem um gráfico bem bonito, né? Mas aqui ainda é só animação, né? Vamos ver quando for pra jogar mesmo Estou jogando aqui no Moto G 4 Plus Vamos ver como que o jogo vai rodar Aí, agora estou jogando já Pode ver que o jogo tem um gráfico bem bonito, né? Eu estou controlando esse moço aqui Bem legal mesmo o jogo Vamos acompanhar aqui Umas fotos aqui, né? Achei umas fotos aqui pra colar no livro Ah, ele vai entrar aqui agora Vamos esperar Acho que esse jogo é online, né? Você tem que fugir de monstros É mais ou menos assim que joga ele Aí, ó Vamos entrar numa sala Ele é um jogo online É tipo aquele do Jason Que você tem que fugir Fazer os negócios pra poder jogar, entendeu? Esse é o jogo Vamos esperar carregar Aê, carregou O jogo até que está rodando bem aqui no Moto G 4 Plus Vamos lá Tem que ficar ligeiro aqui, né? Porque vai vir um bicho aí Não sei se é um jogador que vai estar jogando O gráfico do jogo é bem legal Meio cartoon, né? Aí tem quatro pessoas aqui jogando Então esse jogo precisa de internet, tá? Pra poder jogar Vamos tentar fugir aqui Dá pra correr Bem legal o jogo, hein? Lembrando que o link vai estar na descrição Se você quiser baixar pra jogar Não sei pra onde que eu tenho que ir aqui Então eu vou ficar andando aqui pra procurar Acho que tem uma galera ali Ah, acho que tem que ir nessas torres aqui A galera está mexendo aqui Eles ativaram Opa, lá vem Ixi, lá vem o monstro ali Corre, corre, corre Vai me pegar Vai me pegar Vai, corre Bem da hora o jogo, hein? Ixi Maria Vai, vai, vai Me ajuda, é, mano O cara está me ajudando aqui Me remendando Pelo que eu entendi Tem que ir nessas torres aí, né? Ixi, lá vem, lá vem Tem que ir nas torres ali E ativar Tem uma coisa aqui Ah, pra poder liberar aqui, né? Então vamos lá Senão o bicho pega Tem que andar mais na moralzinha aqui Senão vai ficar Dá pra esconder aqui, ó Eu vou entrar aqui Pra me esconder Sair daqui, né? Porque não tem ninguém O jogo é bem legal mesmo, hein? Vamos continuar Ah, tem um lugar aqui Que eu acho que pode ativar Deixa eu ver se já está ativado Aqui, ó Tem que arrumar essas torres aqui Pra poder ativar Pra poder abrir a porta Eu acho que Ai, caraca Errei aqui Vamos, meu filho Vamos, meu filho Eita, vai, vai, vai Eu vou morrer 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 Socorro Olha lá Pedindo pra não matar Já era Morri Caraca, mano Olha o cara fez Vixe, já era Tentando sair aqui Vai, sai, sai, sai Não vou conseguir sair Já era Vai morrer O jogo é bem legal Então eu vou deixar Se quiser baixar aí Na descrição O jogo tem mais ou menos Uns 500 MB É bem legalzinho Só que pra você Entrar no jogo É um pouco complicado Você tem que ir tentando Até conseguir Pode seguir Entrar no jogo Beleza? Tem um rapaz aqui Eu vou deixar Acabar de acontecer aqui Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês consigam aí O jogo é bem divertido Aí vocês vão curtir, tá? Vai terminar aqui Acabou o tempo Já era Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se gostar, compartilha Assina o canal Deixa um gostei E até o próximo vídeo Então, falou! Tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.